Aprenda a fazer esse salgado com massa de pastel e hambúrguer, super simples e fácil de fazer. Você vai precisar de um disco de massa de pastel redondo, molho de tomate, e então é só passar o molho de tomate nesse disco, pode ser o molho de sua preferência, também pode ser ketchup. E então você vai colocar uma carne de hambúrguer, eu estou utilizando aqui a mista, já frita, tá certo? E um queijo, você pode usar queijo mussarela, queijo coalho, eu estou utilizando aqui o queijo manteiga. Coloca só um pedacinho e pronto, outro disco por cima e então vamos fechar. Tentei fechar dessa forma aí, ficou mais complicado. Então eu venho enrolando as bordinhas da massa, unindo as duas, e depois eu venho com o garfo dando o acabamento. Assim fica super simples de fazer, e se rasgar a massa, porque não tem problema, porque como vai ser feito na airfryer, não tem problema do recheio vazar. Tentei fechar. E então vamos levar a airfryer já pré-aquecida a 200 graus por 5 minutos. Aí agora a gente vai adicionar nossos salgados a 200 graus por cerca de 10 minutos. Após isso a gente vai virar e deixar por mais 10 minutos e já vai estar pronto o nosso salgado. Lembrando que também você pode estar fazendo esse procedimento no seu forno. Não esquece de pré-aquecê-lo antes a 180 graus. E esse é o nosso resultado. Olha só que coisa mais linda que fica esse salgado super dourado, crocante e fica uma delícia. Me contem aqui embaixo para quem vocês fariam essa receita.